Crê do terrão do Corinthians, ele é um jogador profissional, mas nunca escondeu sua paixão pelo time do povo, o Corinthians. Bom, e se você já segue o canal aqui há algum tempo, sabe que já fizemos um vídeo sobre o Dentinho, contando sua história e sua passagem pelo timão. Mas alguns novos capítulos da história entre Dentinho e Corinthians nos deram motivos para falar mais um pouco do jogador. E afinal, que fim levou o Dentinho? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Ó, e lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o maior e melhor aplicativo para você ficar ligado em tudo no mundo do futebol. Ó, e quero lembrar para você também que quando você baixa o aplicativo da OneFootball, você está apoiando diretamente o nosso canal, porque a OneFootball está aqui sempre prestigiando a mídia alternativa. E cara, é o melhor aplicativo para você acompanhar as notícias do futebol, jogos minuto a minuto, inclusive você pode assistir campeonatos Goabum Desliga de forma completamente gratuita. Então faz o seguinte agora, clica no link que está aqui na descrição, beleza? Baixa o aplicativo da OneFootball que assim você apoia o nosso canal e prestigia a mídia alternativa, beleza? O Bruno Ferreira Bonfim, mais conhecido como Dentinho, nasceu em São Paulo, em janeiro de 1989. O Dentinho é formado nas categorias de base do Corinthians e enfim, pelo profissional ele conquistou a Série B em 2008, a Copa do Brasil em 2009, jogou ao lado de nomes como Douglas, Jorge Henrique e claro, Ronaldo. Bom, depois de fazer parte do melhor ataque do Brasileirão em 2010 ao lado do Jorge Henrique e do Ronaldo, o Dentinho acabou indo para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, numa negociação de cerca de 8 milhões de euros. Depois de 11 anos na Europa, onde além do time ucraniano ele passou um ano emprestado ao Bediktas, da Ucrânia, o Dentinho retornou ao Brasil e embora tenha ficado todo esse tempo fora, o Dentinho nunca foi realmente esquecido pelo Corinthians ou pelos corintianos. O jogador revelou que na época do presidente André Sanches, o Corinthians sentou o retorno dele por diversas vezes, seis vezes para ser mais exato, mas o Shakhtar da Ucrânia não liberava o jogador. No Shakhtar ele fez 197 jogos pelo time ucraniano e marcou 29 gols. Com o fim do seu contrato com o time da Ucrânia, o Dentinho esperava seu retorno ao Corinthians, que segue em busca de um camisa 9, posição essa que o Dentinho vem jogando nos últimos quatro anos. O Dentinho conta ainda que ficou esperando o contrato do Corinthians e que até alguns jogadores do elenco com quem ele tem amizade chegaram ao pedir ao presidente do Corinthians, o Duílio, para que trouxessem o Dentinho para o time. O Dentinho, no entanto, teve as portas fechadas para o seu retorno ao Corinthians, o que magoou demais o atacante, que é torcedor confesso do clube. Mas, por ser profissional, ele considerou sim até jogar por rivais do clube paulista, mas o Dentinho acabou não fechando nem com São Paulo nem com Palmeiras, que são rivais diretos do Corinthians, já que ele acertou com o Ceará, a convite do ex-trenador do Corinthians, o Thiago Nunes. Com apenas 33 anos, o Dentinho ainda tem muita bola para jogar e tem tudo para deslanchar no Ceará. Embora chateado com a falta de interesse do Corinthians, o jogador entende que não foi pessoal e que é vida que segue para o Corinthians e para ele, mas que num possível encontro entre os times, ele vai dar vida em campo para dar uma resposta para a diretoria do Corinthians? Ah, disse eu não tenho dúvida. E eu quero saber, é de você. O Corinthians errou e não dá uma nova chance para o Dentinho? Ele vai jogar muito no vozão? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui e você já sabe, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.